Lindomar contratou um plano ilimitado para ligações e internet, no valor de R$ 82,00 mensais. Só que o acesso à internet não dura mais de duas semanas. Ele já recebeu a mensagem no celular, comunicando a suspensão do serviço. Eles estão cortando antes dos 30 dias. Inclusive, como você viu no celular, tem essa mensagem para mim. É, mas as empresas de telefonia móvel que operam em Mato Grosso estão impedidas pela Justiça de bloquear o serviço de internet, após o cliente atingir o limite da franquia contratada. A decisão atende uma ação coletiva movida pelo Procon do Estado, Ministério Público e Defensoria Pública de Mato Grosso. A internet móvel contratada pelos consumidores era ofertada como ilimitada. Então, com essa decisão judicial, volta aquilo que o consumidor contratou e vem contratando ao longo dos anos. Então, a empresa não pode mais suspender o acesso à internet do consumidor depois de esgotar da franquia. Com essa decisão judicial, o que ela pode, no máximo, fazer é a redução da velocidade conforme havia sido ofertado nos planos. A prática foi considerada abusiva pela Justiça, sendo propaganda enganosa e alteração de contrato. Pela decisão, caso o serviço já tenha sido suspenso ou interrompido, a empresa terá que restabelecer o acesso à internet de imediato. Sobre pena de multa de R$ 2 mil por dia para cada consumidor que for prejudicado. Para não ficar sem acesso no celular, Lindomar contratava pacotes avulsos ofertados pela operadora, elevando ainda mais o valor da fatura do telefone. Eu já paguei, já o mês passado, quatro vezes o pacote R$ 2,90. Eles falam também que é para sete dias e não durou nem 48 horas. E agora também hoje veio uma outra mensagem, nem durou sete dias com esse mensal. Também já mandou um torpedo, falou que o sinal já tinha cortado já, já está cortado o sinal da internet. Quem for prejudicado pode registrar a reclamação no órgão de defesa do consumidor. Pode registrar as reclamações aqui no posto do Procon ou até mesmo no site consumidor.gov, onde ele pode fazer isso sem sair de sua casa, pela própria internet. Tchau, tchau, tchau.